voltamos a apresentar Vem pra pista Vem pra pista Canal DJ O som que você vê Vem pra pista Convidados Sim, sim, já estamos de volta Canal DJ, o som que você vê Seu programa Vem Pra Pista E já chegando no segundo bloco com ele Ricardo Copini, tudo bem? Tudo bem, Tom? Faz tempo que eu não te vejo Obrigado por ter vindo Aceitado o convite Imagina, é prazer, é meu participar Faz tempo que a gente tá ensaiando Ainda bem que deu certo E como é que tá? Trabalhando bastante? Malhando bastante? Eu trabalho na área de educação física Legal, legal Minhas duas paixões, educação física, esportes Como você sabe, antes de DJ Eu fui jogador de voleibol profissional É mesmo? É Vamos contar essa história pra galera aí 16 anos Fala um pouquinho mais pertinho Eu comecei a jogar voleibol com 12, 13 anos E fui até os 29 Olha que legal, hein, cara Mas ganhou muita medalha? Como é que foi? Ganhei É? Bastante campeonato É... Participei de alguns times muito competitivos Quer destacar alguns aí? Que você lembra? Joguei no Pinheiros, Banespa E a maior parte em São Bernardo Legal E depois a paixão pela música foi me arrastando pro outro lado Legal Quando que você começou aí? Que ano que era a carreira de DJ? Quando que foi? Então, meus primos eram donos da Emerald Hill São Bernardo do Campo Certo E por lá passaram vários DJs, né E eu fui aprendendo um pouquinho com cada um deles Inclusive um deles foi o Ricardo Guedes, né Guedes, um dos meus professores Gegê, Cabelo, Paulinho Elal E até que surgiu a oportunidade de eu ser DJ logo depois do Ricardo Guedes E aí... Que antes, quando inaugurou a Emerald, era com o Guedes? Não, o Guedes veio... Bem depois Acho que foi o quarto ou quinto DJ Depois da inauguração Aliás, a Emerald Hill tem bastante vinil da Emerald Hill rodando por aí Que o Maurício Discos está com... Acho que ele arrematou um lote lá Aí eu cheguei a comprar uns dois lá E é legal a gente pegar o disco e imaginar Quantos DJs já colocaram a mão naquela bolacha ali, né Tem história, viu? Tem história Deixa eu te fazer uma pergunta aqui O ano mesmo que você entrou na Emerald? Na Emerald eu entrei como iluminador primeiro, né Depois que eu consegui me tornar DJ Eu me tornei DJ em 85 85 Época boa, hein? É 83, 84 eu era iluminador Aliás, quem começou nessa época aí Acho que foi um ano também de muita glória, né? Porque como tinha música boa nessa época, hein? Nossa, eu sempre comento isso com as pessoas Eu fui abençoado Peguei... Quando eu tinha 14 anos de idade eu já ia para as discotecas, né? Eu não ouvi muito anos 70 Certo Depois peguei... Começo dos anos 80 era funk, né? Brass Construction, Sky, Funkadélica É o funk de verdade, viu gente? É o funk de verdade, né? Não misture as coisas Depois entrou o House, né? Em 85 Sim E aí, putz Peguei muita banda inglesa boa também Muito, né? Tinha bastante coisa Muito legal E aí da iluminação você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei de 85 a 89 Aí fui convidado para tocar na Overnight Que tinha acabado de inaugurar, né? Aí fiquei na Overnight até 91 Na Overnight metade de 89 90, 91 E 92 eu voltei para a Emeraldi Fiquei até 97, 98 Que bom, hein? E você lembra o hit daquela época? O hit mesmo que era... Você falava, essa música aqui eu toco e... Apesar que tinha várias, né? Mas um que você... Que identifica também com o Copini Quando eu comecei? Isso, lá na Emeraldi Lá na Emeraldi Vixe, em 85 tinha muita música boa Eu lembro uma que eu tocava, gostava bastante Era o Pet Shop Boys, Western Girls Western Girls Grande hit Como é que era aquela... Freedom, do Michael McDonald Lembro, lembro, muito boa Eu tô lembrando até a mirada que eu fazia O programa vem pra... O programa vem pra... A gente explora um pouco isso aí também Do convidado, fazer ele lembrar Eu tô falando que eu lembro da música que eu gostava Eu lembro da outra que eu tocava depois Tocava o Simple Red Uma versão 12 legal do Come To My 8 Legal, legal Hoje o meu microfone tá meio... Deixa eu só afastar essa antena Essas anteninhas tá demais Tava estourando também Tarzan Boy, lembra? Lembro, lembro Isso tudo em 12 lá Tudo em 12 Tudo vinil 12 Nos toca-discos Eu comprava tudo importado A Emeraldi tinha um acervo de discos importados Sensacional Os Malcolm McLaren Você fazia o programa de rádio nessa época Pela Emeraldi ou não? Fazia Fazia Logo que eu virei DJ em 85 A primeira rádio que eu toquei foi a 97 Que não tinha nada a ver com energia Ela era ali no ABC, né? Ah, tá E tocava rock Então o meu programa era de uma hora aos sábados E eu tinha que virar uma hora de Dire Straits, The Police Essas coisas Nossa E você fazia as viradas uma em cima da outra Tinha que bater Fazia Fazia Aquela época Eu era bem aplicado nas mixagens Que bom, que bom Então tá certo, então Vamos tocar um pouco de música pra essa galera E depois a gente conta mais histórias aí Porque eu tenho um monte de perguntas pra você aqui Então a rapaziada que tá conectada aí Com certeza tá sabendo um pouquinho da história do DJ Ricardo Copini Que também é um ícone dos DJs Hoje eu acredito nisso Que tem muito DJ hoje aí Que deve muito a você Por se inspirar em você lá na Emerald Hill Tem muito DJ que manda mensagem Falar Copini, você não me conhece Mas eu comecei por sua causa Olha, tá vendo? Isso não tem preço, né? Não tem Não tem Então tá bom Me fala dessa... Desculpa, pode falar Eu vou começar com uma música Que eu tenho certeza que depois você vai perguntar Porque nessa época você me falou que tava no Japão Nessa época eu tava no Japão Tava no Japão Essa música aqui é demais Aliás, esses dois discos É... Produção sua E do Tibor, né? É... Muita gente quer comprar esse disco de mim com capo Porque diz que é difícil achar com capo esses discos Eu andei vendo na internet Aí acho que o mais barato que eu achei foi 300 reais Verdade Você acredita? Você vê? Vou mandar reprensar esses negócios aí de novo Acho que eu vou vender os meus Vai vender? Tem bastante? Você deu uma boa ideia Não, tem um de cada só Você tem quantos? Ah, vende pra mim Eu compro Eu falei, eu vou ficar com 10 de cada Porque, sabe, né? Aí fui dando, fui dando, fui dando Aí chegou, ficou só um de cada Agora eu falei, não, chega E pra quem não sabe, esse disco Ele saiu pela Fields Discos, né? Mas prensado na Itália pela Saifan Né? Tá até, não sei Quem tem o disco original aqui com capo e tudo Vai poder identificar É quando eu... Bom, você vai perguntar depois Eu conto a história, né? É, com certeza Você vai contar essa história dessa música Da outra também E um pouquinho do teu set aí O primeiro 12 mesmo Foi prensado em Miami, né? E eu e o Tibor fizemos uma prensagem independente Pra lançar no mercado Foi um test press, então É Daí que surgiu o licenciamento? Na verdade, ela estourou com o White Label Ah, entendi Depois da gravadora, que era a Fields e a BMG, né? Mandaram prensar o 12 na Itália Legal, legal É aquele trabalho que a gente faz primeiro De divulgação, né? Pra mostrar Aí o pessoal fica curioso A música estoura É E alguns DJs tocaram Não pensando que era nacional Você acredita nisso? Vários Vários, né? Que era na época do preconceito danado É, eu e o Tibor fizemos um juramento Falamos, nós não vamos contar pra ninguém Pra ninguém E, inclusive, tinha amigos nossos Que tinham lojas de discos É E procurando discos nas distribuidoras E eu vendo o cara Se matando Se matando E eu não podia falar nada Porque tinha um juramento, né? Entendi Porque o nome Rico Robert É É É uma trocagem Com o meu nome E o nome do Tibor Invertido, né? Do Tibor é invertido E o Nelson Põe a câmera de cima Será que dá pra ver? Deixa eu colocar aqui Cadê? Deixa eu ver É, lá não dá pra ver Mas na capa acho que dá pra ver É o Rico É Ricardo Copini E Robert É Tibor escrito ao contrário Tibor ao contrário, né? Esse japonês é fogo, viu? Inventa cada um, né? Mas o legal é que deu certo, né? Estourou, né? Então tá bom Então vamos tocar um pouco de música pra galera E depois a gente volta com mais Mais um bate-papo legal aqui, tá bom? Falou Então é isso aí Aumenta o som Esse é o programa Vem Pra Pista Com o convidado da noite O DJ Ricardo Copini Uh, I miss you Uh, I love you I love you Uh, I miss you I miss you Oh, I love you, I need you every day Oh, I miss you, it's more than I can say Oh, I love you, I need you every day Oh, I miss you, it's more than I can say Oh, I love you, I love you, I love you You, make me see, make me see, make me see Oh, I love you, I love you, I love you, I love you You, make me see, make me see, make me see Everybody look at me, I try too hard to play And nobody understands, the memories remain Somebody lied to me, it's all that I can say Somebody left me, I had to go away Every day I wonder why, maybe I'll never know Somebody hurt me, I had to let it go Oh, I love you, I need you every day Oh, I miss you, it's more than I can say Oh, I love you, I need you every day Oh, I miss you, it's more than I can say Oh, I love you, I love you, I love you Oh, I miss you Oh, I love you, I love you, I love you Oh, I miss you Oh, I miss you, it's more than I can say Every day I have to face my memories again I could never understand my sadness and my pain Someday I had a dream, I'll say it anyway Someday I had to leave, to play my crazy game Every day I think of you, no matter where to go Cause I'll put for you, I have to let it go Oh, I love you, I need you every day Oh, I miss you, it's more than I can say Oh, I love you, I need you every day Oh, I miss you, it's more than I can say Oh, I love you Oh, I miss you Oh, I miss you Oh, I miss you I miss you, I miss you I miss you, I miss you I miss you, I miss you Do you remember that night, you spent by my side and just walk it away? I couldn't say goodbye, you stay on my mind and just let me this way There's nothing I can say for never being the same Just take me and on to that city No matter where you want, my mom, forget the bar It's got nothing to do with pity I don't let you go, I want you tonight I don't let you go, just stay by my side I don't let you go, I want you tonight I don't let you go, just stay by my side Can you remember that night, you went for a ride in New York City together? How can I let you go, just stay within my soul In those moments forever? The last two times we had, and I was so sad Then it took me from that pain It's more than I can be, but someday I'll swear Will you walk all the streets by then? I don't let you go, just stay by my side I don't let you go, I don't let you go, I don't let you go I don't let you go, I don't let you go, I don't let you go, I don't let you go I don't let you go, I don't let you go, I don't let you go, I don't let you go It's birthday out, it's birthday out, it's birthday out Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A MADE 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 NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E você tem equipamento em casa? Eu tenho equipamento só de produção de música. Só de produção mesmo? Montadores, placa de som, monitores do estúdio. Entendi. Teclados. Mas, tanque table assim, pra DJ mesmo? Tenho duas guardadas, zero quilômetro. Sério? Eu comprei em 92 e nunca usei. O louco, como assim? Eu comprei, tinha vontade de ter, não tive nunca oportunidade de ir. Você liga no estúdio, praticamente ocupa tudo. E elas estão guardadas, né? E elas estão guardadas até hoje. E elas estão guardadas até hoje. Pra não falar que eu nunca liguei, eu liguei outro dia pra ver se funcionava. Mas não deu saudade? Deu saudade? Deu? É, demais. Ainda mais essa época, né? Os anos 80. Os anos 80 eu sempre falo, é muito legal porque é um negócio pros DJs, mas são músicas produzidas por músicos. Tinha música de verdade mesmo. Nada de software, né? Não, nada de software. E os remixes nada mais eram que eles davam pro DJ a master, né? E o cara se virava com as pistas da música original. Então era o trabalho de edição mesmo, né? A edição, é. Tinha que ter, né? Então pera só um pouquinho. Deixa eu voltar ali. Me fala uma coisa, ó. Você tocou... A Sambari foi o primeiro single? Quem que veio primeiro? O Sambari ou foi a... I Don't Let You Go. A Don't Let You Go veio primeiro. É. Tá. E ela é... A escrita é só sua? Autoria? A letra é minha e a música é minha e do Tibor. Tá. A autoria mesmo é só sua. Da letra... Que aliás, pra quem não sabe, escreve música pra... Quer vender aquele teu caderno lá no... Eu te contei a história no caderno. Contou, contou. Tem muita música boa ali, cara. Tem que começar a botar pra fora isso aí. Já tá indo pra fora mesmo. Já mesmo? Tá escondida? Você não vai soltar pra gente poder ouvir essas músicas? Como é que tá? Então, assim... A gente se inocou com um selo grande lá fora e... Uma das restrições é ainda não disponibilizar as músicas pra mim. É porque o gringo, ele tem muito disso, né? Ele não é diferente do Brasil, alguns produtores brasileiros. Você trabalhou em gravadora, você sabe melhor. E o que que acontece? Faz a... A galera faz a música e já solta. O sistema gringo não é diferente, né? Ele programa quando que vai ser lançada a tua música. É isso mesmo. E a ansiedade, como é que fica? Putz, né? Eu sento pra assistir televisão, fico com a perna, sabe? Será que é hoje? Até mesmo, eu tô com... Eu tenho um selo meu, né? A TH Music. E até nisso, tem um cronograma a seguir. Por exemplo, eu quero em todas as lojas, inclusive Beatport, tal, tal, tal. E aí tem lá as datas exatas que vai ser lançado, né? E se você quer fazer alguma promoção em cima do teu single, também tem uma outra programação. Então o negócio realmente, eu acho que funciona por causa disso, né? Não vira bagunça. Quando a gente fechou com o selo, a Andrea já correu, tirou do SoundCloud, porque acho que eles não querem. É, não, não pode. Não pode. YouTube, essas coisas, eles não gostam. Eu sou suspeito pra falar, mas tem uma música que se chama New York City, é bem bacana. Eu não canso de ouvir. Porque eu fiz mais, assim, uma levada daft punk. Eu peguei um baixista pra tocar, peguei os caras pra tocarem violão. E a letra, modéstia aparte, é sensacional, né? É mesmo, tô curioso. Falando de Nova York. Por isso que ele veio, não trouxe pendrive, não trouxe o computador pra gente ouvir. O computador eu trouxe, mas acho que não. Tô curioso, hein? Não tá. Não tá, né? É bem rígido mesmo, né? O gringo falou que não pode, não pode. Tá lá trancado no cofre. Tá. Mas tá certo, tá certo. Quando sair, manda pra gente. É, tem mais sete faixas do álbum agora que a gente vai começar a gravar baixo, voz. Eu gostei desse negócio de baixo acústico na música. É outra coisa. É legal, é legal. E tem algum gringo cantando? Tem vocal? Como é que é? Tem, tem vocal. Todas tem vocal. Esse cantor, ele... Ó, não precisa revelar tudo, tá? Não, ele é americano, morou muito tempo nos Estados Unidos e hoje mora no Brasil. Foi uma descoberta bem legal. Legal. Sotaque, nenhum sotaque, aliás. A pronúncia é sensacional. Tá certo. Então, ó, quando sair, promessa aí, você manda pra gente pra gente poder tocar em primeira mão aqui, né? No programa Vem Pra Pista. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois singles que hoje é uma grande raridade, inclusive no vinil, porque voltou a moda do vinil aí, a galera toda consumindo, recuperando os discos antigos, enfim. Uma verdadeira loucura, viu? É que você não tá acompanhando muito, mas as feiras de vinil aumentaram bastante, principalmente pra DJ. Não é só aqueles colecionadores que pegam álbuns, né? Ah, vou recuperar um Timaya da época e tal. Além disso, os caras querem o original da época mesmo, o single, vai, vai, o Durandurã, quem mais, o Angelina, que a gente, que você tocou aqui, enfim. Tem músicas que fizeram sucesso que depois de alguns anos você encontra uma reprensagem, não é o selo original, né? Mas tem uma galera antenada que quer o que tocou, não. Porque aí, por exemplo, se tem um lá, um, por exemplo, o primeiro que foi prensado, você e o Tibor mandou fazer aquele lá, uma galera pega só pra ter a música no vinil, mas não é o... O cara não cresce grande o olho, ele quer mesmo com capa, com selo ali bonitinho, entendeu? É, como a gente comentou no começo aqui, tá bem caro os que você acha pra vender na internet. É, verdade. Os seus lá na sua casa, tá valendo quanto esses dois? Nossa, tá lacrado os dois lá. Sério? Sério. Pois tira uma foto e posta pra galera, a galera fica louca. Vou postar. Fica louca. Você pode que você é o dono da música, então você pode. E como é que foi o início dessa produção aí? Como que juntou o Tibor e você pra fazer esse single aí, esse tremendo sucesso? Ih, essa história começou lá atrás, em 92, na Extinta 9 FM, nem sei se existe, não existe mais. Não, não existe, não existe. E nós fazíamos um programa na quarta-feira, o programa chamava Lunch Break, o verdadeiro Lunch Break, que é aquele que surgiu lá na Nova FM, né? Aham. Era, eu não sei se era de segunda a sábado ou de segunda a sexta, dois DJs diferentes por dia. Era muito legal. Legal. E na quarta-feira, a primeira meia hora era minha, a segunda do Tibor. Foi ali que a gente se conheceu, a gente só se conhecia de nome, né? Entendi. E aí ali a gente começou a trocar ideia, não sei o quê. Ele tinha uma bateria Holland R8 e eu tinha o DJ 70. Aí um dia a gente se reuniu e fez uma base lá, né? É. E aí eu comecei a tocar na Emerald e ele tocar no Arena, acho que ele tocava na época. Era no Arena, tinha o Arena aqui. E começou a musiquinha andar bem, só com o sampler. E aí a gente começou a amadurecer essa história de fazer música mesmo de verdade. Montar um estúdio, né? Aham. E aí com o patrocínio do meu primo, dono da Emerald, a gente montou um puta estúdio, né? O estúdio era dentro da Emerald. É, lá no subsolo. Legal. E lá a gente, a primeira música que a gente fez foi o I Don't Let You Go. I Don't Let You Go, legal. E veio tudo bem na linha da Angelina, como que foi a inspiração disso? É, a gente procurou produzir o que tava acontecendo na época. Primeira música, nunca imaginei que ia fazer uma coisa dessa. Não entendi. E é com os vocais da N. N é o nome fantasia ou não é uma abreviação da cantora? Não, é o nome dela mesmo. Ah tá, o nome dela mesmo, né? E me fala uma coisa aí, como que eram os shows aí? Vocês viajavam nessa época? Nessa época eu tava fora do Brasil. Como é que era isso aí? Tinha show ou não tinha? Ou ia só os DJs? Como a gente foi pego de surpresa, eu não imaginava que a música ia ser um sucesso tão grande. Começou a aparecer convite pra gente se apresentar em tudo quanto é lugar do Brasil. E a gente não tinha nada montado. Aí tivemos que correr, contratar coreógrafo, dançarina. Tinha que ter as partners pra poder preencher o palco. E nessa época não tinha muito isso de DJ se deslocar pra tocar em outras casas. Cada um ficava na sua casa. Era o residente mesmo, né? Residente, deixa eu só voltar aqui. Depois de uns anos começou esse negócio de DJ convidado, DJ convidado. Mas a gente tocou em bastante lugares. Mas a gente não tava preparado pra esse sucesso. Entendi. E o segundo single, o Sambali? Então, o sucesso foi tão grande do I Don't Let You Go que ele aí falou, vem com uma muito parecida. Vamos usar a mesma forma. Não pode mudar a fórmula, né? Não pode. E aí a gente fez a Sambali. Aquilo que a gente fala, time que tá ganhando não se mexe, né? E aí, me conta. E aí a gente procurou fazer bem parecida com a primeira, a Sambali, né? E foi bem quanto, né? Foi. Legal. Não fez um sucesso assim que nem a I Don't Let You Go, mas... Tocou bastante também. E me fala uma coisa. Vocês fizeram... O estúdio, ele veio devido a essa junção de vocês dois ou a Emerald já tinha um estúdio lá? Não, veio por causa da junção. Da junção. É, a gente foi conversar com um dos meus primos do Emerald e a gente foi amadurecendo a ideia. Tá. De fazer música. E aí ele resolveu investir. Saiu mais coisas? Que de repente, às vezes não chegou ao conhecimento como assinatura de vocês? Saiu, saiu. É, teve música que eu cheguei a tocar naquelas festas ao ar livre. É, sei, sei. E começou a música, já começaram a pedir a música. Mas aí, nossos caminhos... Cada um, é, pra cada um pra um lado também. Teve o encerramento da Emerald Hill também, né? Acabou o estúdio. Aham, entendi. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu chamar o comercial daqui a pouquinho? Ou seja, chamar o comercial. Depois eu vou estar com você também, que eu tenho mais um monte de perguntas aqui. Hoje nós não vamos sair daqui hoje, hein? O programa vai até as quatro da manhã. Tá legal. Tá bom? E aí a gente toca mais músicas, conversa um pouco mais com a galera aí. Tá bom? Vamos comerciais, o diretor? Daqui a pouco a gente volta. Segura aí.